Olá, todos bem? Bom, eu sou o Marcos, professor de artes, e vamos aqui desenvolver um próximo tema. O nosso tema hoje é a arte moderna e a arte contemporânea. São dois recortes dentro da história da arte que estão ali nos finais do século XIX, apesar de ter algumas origens anteriores a isso, e se desenvolvem ao longo do século XX até os nossos dias. E eu vou traçar para vocês algumas características fundamentais desse processo, mostrar algumas obras e deixar aqui a indicação para que vocês continuem essa pesquisa na medida da necessidade e do interesse de vocês. Bom, a arte moderna, ela tem alguns precedentes no neoclassicismo e no robantismo que acontece numa fase anterior ao final do século XVIII, na passagem do século XVIII para o XIX. E é toda uma construção na sociedade europeia, na sociedade ocidental. Lembrem-se de quando a gente fala em arte moderna, arte contemporânea, nós estamos falando da sociedade ocidental, Europa e as Américas. Então, há todo um movimento na Europa que vem quebrando todo um processo de tradições, tanto nas tradições das relações sociais, relações políticas, do conhecimento e no campo da arte, que reflete esse processo. O iluminismo traz uma série de ideias de renovação de relações políticas, sociais e na ciência. No movimento iluminista, fazem parte o Descartes, o Isaac Newton, por exemplo. Você vê como é da filosofia à ciência, passando por cientistas políticos. E que formulam ideias em torno dessa modernidade, da quebra da relação do poder dos reis, da quebra do poder da igreja católica, da ideia de trazer o homem para o centro do processo, quebrando essa relação do poder divino, que a tudo comanda, inclusive comanda em termos de relações entre as pessoas, relações sociais, a questão do conhecimento, o domínio do conhecimento. A igreja católica dominava o processo do conhecimento até então. Bom, isso vem trazendo uma série, vem chegando em uma série de rupturas. E a Revolução Industrial e a Revolução Francesa trazem elementos muito consolidadores desse processo. A Revolução Industrial com a tecnologia, com a chegada das máquinas, com a chegada de formas de consumo de produtos que modificam hábitos e modificam a vida cotidiana. A Revolução Francesa com os postulados em torno da participação do povo no poder político, que tem seus desdobramentos ao longo dos séculos posteriores. Bom, e isso nós chegamos no ponto em que estão estabelecidas certas condições para a arte moderna acontecer. Bom, então a arte moderna, ela começa a acontecer nesse mundo de máquinas, esse mundo de um contexto urbano muito diferenciado, de relações políticas diferenciadas, as relações de trabalho dentro da concepção capitalista. Então você tem toda uma série de modificações que a arte corresponde a esse processo. Bom, então essa série de movimentos, de ideias, de novos processos de conhecimento, começam a consolidar um outro mundo. Um filme muito importante da história do cinema, que é o Metrópolis, do Fritz Lang, um diretor alemão, que traça, já em 1927, uma ideia de metrópolis, de engenhocas, de um mundo eletrificado, moderno, robotizado. Quer dizer, uma realidade que nós estamos vivendo muito hoje em dia. É uma história fantástica esse filme, de cenários maravilhosos, de uma arquitetura genial, e que depois se consolida, já alguns anos depois, nove anos depois, no filme do Chaplin, Tempos Modernos, que é um filme mais conhecido de todo mundo. Bom, e aí tem um outro evento fundamental, que é 1826, a chegada da fotografia, que é um processo fotoquímico de fixação da imagem. É o primeiro momento em que uma imagem é fixada sobre um suporte quimicamente, e que essa imagem permanece. Esse é um processo que demora, essa fotografia demorou oito horas para o material sensível reagir à luz. O processo fotoquímico é um processo de material químico que é sensibilizado pela luz, e isso cria um problema para o campo da arte, um bom problema, porque faz também o campo da arte se reinventar, porque a arte até então, seguindo toda uma tradição que vem lá do Renascimento, a arte se volta muito para a mimese do real, essa preocupação em reproduzir o mundo como ele é, que veremos em outra aula, esse processo do Renascimento. E isso força, junto com toda uma outra pressão, com toda uma outra qualidade de vida que está acontecendo nesse momento, a arte a criar outros movimentos. Um desses movimentos fundamentais que deságua aqui na arte moderna é o neoclassicismo, que é o momento da arte em que os artistas tentam trazer todo um referencial da tradição clássica, grega e romana, e que começa a ter os seus desobramentos no movimento do romantismo, do realismo, e que começam a trazer a vida para dentro da arte, e que começam as experimentações. desses movimentos eu vou destacar um fundamental, porque ele tem tudo a ver com essa modernidade. Primeiro, pelo fato de trazer para a pintura toda uma série de pesquisas da área da ciência em torno da luz, dos efeitos da luz e da percepção humana da luz. Da maneira como a gente percebe o efeito da luz sobre os objetos, sobre as cores. E também, aqui nós temos a primeira obra que marca esse movimento impressionista, o nome tem tudo a ver, Impressão, Nascer do Sol, do Clomonet, de 1872. E eles têm um hábito, uma outra maneira também, quer dizer, uma outra característica que liga isso a esse tempo moderno, é o fato de que eles saem do estúdio, saem dos ateliês e vão para a vida, para a rua, e pintam o cotidiano, e retratam e simbolizam esse processo da vida acontecendo no seu espaço urbano, como as pessoas, e como a luz trabalha isso ao longo do dia. Essa série da Catedral de Rouen, do Clonet de Manet também, ele pinta a mesma catedral, o mesmo objeto, em momentos diferentes, de como a luz varia. Tem momentos da noite, da manhã, do meio-dia, várias horas do dia, vários momentos do dia que o Manet faz, trabalhando justamente isso, a questão da percepção da luz. E esse cotidiano, isso aqui é um dos, destaque de um desses quadros que ele faz. E aqui nós temos o trabalho dos impressionistas com essa coisa também importante desse movimento, que é estar na vida, é mostrar o cotidiano das cidades. Você tem o Pissarro aqui pintando esse boulevard, vocês podem perceber que é a mesma rua, em diferentes horários. Então, nesse momento, você encontra, no início do século XX, vamos dar um salto no tempo, nós temos o trabalho dos futuristas. Os futuristas do movimento italiano, de artistas que são encantados, que se ligam a essa modernidade e aos seus objetos primordiais, que são as máquinas, a velocidade, a dinâmica da vida. Esse é o Luiz de Russolo, que pinta esse quadro, se chama A Revolta, e a ideia do movimento de um objeto em movimento de uma máquina no dia a dia. Você vê que o quadro trabalha com tempos, com deslocamentos, com fragmentação, que é essa característica do nosso cotidiano. E ele mesmo faz um trabalho de pesquisa sonora, que são os intonarumori, intuadores de ruído, onde ele traz os ruídos das máquinas, os ruídos da rua, da vida moderna, para dentro da composição musical. Então, ele constrói essas máquinas, são os intonarumori, que produzem ruídos. E ele faz 27 dessas máquinas, variando tonalidades e timbres. E incorpora isso às suas composições musicais junto com os instrumentos, criando, inclusive, algumas peças só com essas máquinas, o que deu algumas dores de cabeça para ele junto com o público. Um movimento fundamental na arte moderna é o cubismo. Os cubistas trazem para a imagem a dimensão do tempo, a fragmentação da imagem e a ruptura definitiva com a tradição renascentista da perspectiva e da volumetria. Eles quebram essa relação de mimese com o real, propondo uma outra forma de percepção. Podemos ver isso no quadro Violino e Candelabro, do George Braque, que é um quadro de 1910, em que ele fragmenta esses elementos de um candelabro, um violino, e dá uma ideia de como se ele estivesse girando em torno dos objetos e cada ponto de vista que ele vai tendo desse giro, ele vai trazendo para o plano da frente do quadro. Esse é um trabalho fundamental do cubismo. O outro, que eu vou passar na sequência aqui também, fechando os cubistas, que é o trabalho fundamental, As Senhoritas d'Avignon, do Pablo Picasso, que é considerado um marco desse movimento, onde ele começa a trazer essa fragmentação, começa a trazer a geometrização, e faz uma relação direta com o material de pesquisa deles, que eram as máscaras africanas, que tem essa característica da geometrização da figura. Tem esse trabalho africano, quer dizer, essas máscaras africanas fazem essa geometrização dos rostos. Bom, e aí nós temos um desdobramento disso, um reflexo disso da arte moderna no Brasil, já na década de 1920, a Semana de Arte de 1922. O Brasil, nesse momento, vive, entre Rio de Janeiro e São Paulo, uma efervescência de modernidade, na renovação do espaço urbano do Rio de Janeiro, o cinema, o cinema também tem uma importância fundamental nesse momento, uma das grandes obras-primas do limite é desse momento feito no Rio de Janeiro. E em São Paulo você tem a Semana de 1922. onde os artistas absorvem essas influências desses movimentos europeus que acontecem nesse momento, das vanguardas europeias, e traduzem isso numa imagética nacional brasileira. Vamos observar o quadro Operários, da Tarsila do Amaral, de 1933, já decorrente desse movimento modernista no Brasil. E a gente pode observar como os rostos têm essa coisa da fragmentação e ela traz essa ideia da modernidade chegando ao Brasil e das relações sociais e políticas. Então os modernistas brasileiros, eles absorvem essas referências, traduzindo isso num processo da imagética brasileira. Por exemplo, também podemos observar, vamos ver o quadro da Tarsila do Amaral, o Morro da Favela, como além do contexto da vida social, estão presentes as cores, as luzes brasileiras, do sol tropical, como isso aparece com força nesse processo imagético. Também observando, quer dizer, aqui toda a geometrização que ela trabalha dentro dessa imagética. E também, uma outra referência, mantendo essa abordagem social histórica que eles fazem, temos o quadro do Cândido Portinari, Os Retirantes, que é uma influência, uma leitura, uma apropriação do expressionismo europeu, que ele traz isso para a problemática da seca nordestina. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, há um deslocamento dos centros de produção de arte no mundo. Quer dizer, a Europa, com toda a problemática, em função de ter sido o palco desse evento trágico, a arte se desloca de Paris para Nova York. E gerando nesse deslocamento toda uma renovação, toda uma outra configuração dos processos de criação. Lembrando que a gente já tem aí nesse momento toda uma interferência, toda uma presença de processos tecnológicos muito intensos, processos de comunicação. Um pouco depois começa a televisão no final da década de 50. Os processos de gravação, cinema, rádio, os processos da tecnologia sonora. A Segunda Guerra Mundial desenvolve as câmeras em miniatura, as câmeras em 16mm, que facilitam o trabalho dos artistas, a absorção dessa tecnologia pelos artistas. E aí a arte ganha outras formas, outras amplitudes. Os artistas passam a experimentar diferentes materiais, diferentes tecnologias, espaços, trabalhando o corpo, o conceito, instalações. E isso gera uma ligação também muito forte com os processos da indústria cultural. Vários artistas, as suas produções trabalham para os centros da indústria cultural. Ao mesmo tempo que vários artistas passam a fazer críticas a essa indústria cultural pela sua padronização, pela sua massificação. E a gente tem, então, portanto, todo um outro quadro diferente daquele momento da arte moderna. sendo que houve um momento de ruptura lá com Duchamp, com a fonte, em que ele também faz uma ruptura com a ideia do artista como um gênio criador, como um ser iluminado. E o artista passa a ser um conceituador, um propositor de ideias e de problemáticas. Então a arte contemporânea é muito marcada por isso, por esse momento e por essas variantes. Bom, dentre as várias linguagens, e são inúmeras as possibilidades, e vocês podem fazer essa pesquisa na internet, em livros de arte, dentro da escola, que são várias as experiências, vários campos. Eu separei uma das linguagens, antes disso eu quero mostrar para vocês aqui só um pequeno quadro, que é um trabalho de instalação da Yoko Ono, uma artista, ela é japonesa, mas a vida dela é nos Estados Unidos. e ela trabalha com instalações e com performance, onde ela utiliza muito corpo dentro de espaços cênicos. Bom, e também com instalações, como você pode ver, como a gente pode ver aqui, a escada, uma pintura de escada que ela chama. Bom, como eu disse, então nós vamos trabalhar, eu vou mostrar para vocês como que, não exatamente como se desenvolve, mas como se desdobra uma das linguagens ao longo do tempo. Então, esse contexto da arte contemporânea são várias as experimentações, as linguagens, as interseções, as instalações de obras em espaços públicos, a utilização de técnicas industriais para a pintura, como é o caso do Lichtenstein aqui, essas obras que ele faz utilizando, fazendo uma conversa com a indústria das histórias em quadrinho. Aqui a gente já tem um trabalho do brasileiro Heliot Sica, onde ele trabalha a ideia de cinema com uma forma instalativa, de imersão, que chama o espectador para dentro da obra. Então, o espectador aqui não contempla, ele participa da obra, ele é um participador. Isso é uma obra chamada Cosmo Coccas, que ele desenvolve em 1973, com um cineasta, Ville Dalmeida, outro cineasta brasileiro. A Ligia Clark, outra brasileira, que faz uma escultura, isso é uma escultura chamada Bichos, que ela é toda, digamos, ela pega a ideia cubista e traz para dentro da escultura essa peça, esse objeto, ele é todo móvel, cheio de dobradiças, e onde o funcionamento dessa obra, na verdade, é quando o espectador pega essa obra e movimenta, e vai criando as suas esculturas. A cada movimentação dessas partes, você gera figuras diferenciadas. E essa é uma das características fundamentais também da arte contemporânea, que é o lugar do espectador, da interação do espectador, ele é parte do processo. Então, como eu disse, vamos ver, eu selecionei uma das linguagens para a gente ver esses desdobramentos do processo. É a linguagem da dança. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo onde a gente sai da dança clássica para a dança contemporânea, e eu vou falar rapidamente sobre essas características. A dança clássica, você tem um movimento, todos os movimentos corporais, eles são muito codificados, todos esses movimentos têm códigos, têm roteiros muito bem determinados, o trabalho de corpo é muito junto ao chão, desculpa, é muito levantando, brigando contra a força da gravidade, os movimentos bailarinos são sempre para cima, são sempre rejeitando o contato com o solo, e aí você começa a dança moderna, o Nijins, que trabalha mais as formas, o contato do corpo com o chão, o figurino muda para figurinos significativos de processos, esse é a Isadora Duncan também que segue essa trajetória, teatralizando a dança, trazendo elementos do teatro para dentro da dança, é uma apresentação da Isadora, é um dos raros, é o único filme que existe dela, se apresentando, e aí a gente já vê também uma outra coreógrafa fantástica que é a Martha Graham, que traz a narrativa para dentro do espetáculo de dança, contando uma história, essa aqui ela trabalha com a mitologia do Édipo, você vê que ela insere vários elementos, o cenário, o figurino significativo, caracterizando o personagem, funções do personagem, narrando uma história, e daí na sequência a gente chega na dança contemporânea que vem a seguir, que é a grande figura da Pina Bausch, uma alemã, que além do teatro, quer dizer, além de fazer, de trazer toda a questão do teatro, ela também trabalha com uma outra questão que é a diferenciação dos corpos, quer dizer, dos gestos, de trazer o gesto cotidiano para dentro da cena, o movimento cotidiano, estilizado, claro, mas é esse movimento que a dança clássica não tem, o movimento trazer, olha só, vocês podem observar isso, que são várias movimentações, normais, digamos assim, e aí, são os desdobramentos que você vê, que no momento contemporâneo, você já está, a arte já está aqui trazendo a vida, trazendo o cotidiano para dentro da sua formulação, esse desdobramento no campo da dança é muito significativo, e, bom, então, eu, com isso, me despeço, encerrando essa apresentação, esta aula, e até um próximo momento, e, como eu disse, no início, quer dizer, eu trago algumas referências, alguns pontos importantes dessa trajetória do moderno para o contemporâneo, e são indicações que vocês podem se aprofundar tanto na internet quanto na biblioteca da escola com o professor de arte, e desenvolver os seus trabalhos, já que a arte contemporânea favorece esse processo da gente experimentar sem problemas. Obrigado. 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 Obrigado.